Bateu, eu não vou trollar agora não, cara, sério. Não, 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 aí é foda. Vai pro portão aí, mano. O cara bateu a serra na ponta da chefe. E o Adriano, vai pro Pogge aí? Hum, 90. Tá, eu consigo segurar esse cara. Tonho? Tonho? Tonho! Não, tu vai meter o cu, velho, que 90% é isso? É o do ninja? Exato, 90% é o do ninja, cara. Vou abrir 4. Noed, né? Óbvio. Esse cara tem 5 noeds, mano. Eu tanko, eu tanko, só vai. Vai pegar o Boomba, cara. Não! Ele não chega, ele foi burro. Ai, 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 estou tendo. Eu ganho stack, tanka, na... Vamos ver se ele der 1.000? Ah, ele mesmo. Olha o Dwight burro morrendo. Você quer me dar essa lanterna, Tonho? Vou dar Locker in the Sun, né? Vou dar lanterna pro cara, mano. Ah, dai, sério. Eu juro que eu não erro, mano, Locker in the Sun. Ah! Eu vou pra pallet aqui, mano. Daí, pallet? Meu Deus. Ai, 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 enemy spotted! Tonho? Tá comigo no Z-O, aqui. Voltou, voltou. Ó, eu vou chamar a atenção dele, daí ele vai achar que você não tá aí. Quer apostar? Eu acho que eu vou errar por causa do meu lag, mano. Hum, verdade. Ele não vai pegar o Stanley, ele vai matar no Indie. O Stanley tem um breakable? Não. Que... Me... Me... Meu Deus, boba. Ah, agora vocês ficam, né? Da hora. Calma aí, double flash light morri, cara. Double flash, double flash. Eu acho que eu morro, mano. Eu odeio o lag. Eu acho que eu morro também, eu acho que eu morro também. Eu acho que eu morro também. Ele vai me expulsar, será? Ele não sabe do Stanley de Lanterno, mano. Meu Deus, meu Deus. Stanley? Stanley errou o time. Vamos tankar, vamos tankar, vamos tankar, vamos tankar. Ele não chega. Chega assim. Tem dois aqui. E se tu tankar duas? Oxi! Boba. Meu mano... Ah, não. Que filho da puta, cara. Eu acho que você sai, Tonho. Você sai? Não saio, não saio. Tu sai, tu sai, tu sai. Não acaba, não acaba, não acaba. Eu acho que você sai. Olha o teste, caraca, mano. Dota ele. Ah, mano, mas o Stanley também é um ator, mano. Ele é um burro, né, cara? Será que ele pega o Tonho? Não, ele vai no Stanley. Ele vai no Stanley. Ah, não, Stanley. Não, não, não. Nem foda-o. Nossa, o Stanley é muito bom. O Stanley é muito bom. Te bague, te bague. Não, não foda-o. Meu Deus. Ah, eu sou muito bom. Eu não ia dar um burro aqui. Tem luzes em todos os lados. Tem lado. E eu tô pro lado do 4. O Vandy tá onde, Tonho? Vai ficar de frente pro... Pro... Não. Eu tô no Gen, eu tô no Gen. Eu tenho um aparelho aqui, galera. Não sei. Relaxa, ele tá muito focado no Stanley. Ele vai pegar pro... Star Struck, cara. Ele tem Shadow... Light Burn, cara. Shadow Burn. Ah, Shadow Burn é foda, mano. Mano, por que que ele ficou assim, então, se ele tem a porra da Perk? Ele tem o nascido da Sonda. Bem, está chasing. Eu salvo, eu salvo. Vou dropar tudo, foda-se. Conseguiremos, Fogger. Ele voltou gancho. O nascido da Luz... Puta merda, ele voltou gancho. Tá esposo, cara? Tô esposo. Countera queimar ele? Ué, é 3, é 3, é 3, é 3, uma kill. Sim, não, não. Countera não, dá pra queimar, dá pra queimar. É o fim da MX Die, mano. Não, não tá ligado. Não consegui nessa tranca. Por que você não pegou o Valt? Peguei dois aqui. Tem que o DH? Ué, eu ia dar um sustinho nele e ele foi por aí. Ah. Isso, ele veio em mim do nada. Será que ele... Eu tô na Jungle. Ele quer o MX Die, ele quer o MX Die. Ele me odeia, cara. Ele me odeia, cara. Deixa em paz o MX Die. Ah, achei que você ia entrar. Não, eu não vou pular. Eu vou travar ele aqui, ó. Isso, tô aqui. Ele voltou. Meu Deus, ele pulou a janela, cara. Mano, ele tá muito focado no Tonho, velho. Mano, eu não fiz nada pra ele, juro. Ah, ele virou em mim, ele virou em mim. Não precisa. Tomou o balançado. Spectro? Não, não, não. Você não tentou isso, não, né, cara? Vai virar em mim. Ele tá focado em mim agora, xuxa. Ele ficou puto. Nossa. Foi ele que botou o bolinho? Não, aí você se entregou pro... Double back. Por que que ele não foi em você, cara? Olha lá, agora. Olha lá. Deu. Ah. Me f***, porra. Meu Deus, o Wraith do céu, cara. Esse Wraith ali, mano, ele é pro dele, ele tem problema, cara. Não tomou fake win, não dropei a checa. Não, agora ele virou em mim, agora ele comprou. Ele tem um novo... Olha lá. Ele tava balançado pra caralho. Precisa nem dar 360 pra balançar. Ele tá abrindo o locker, mano. Mano, chegou a minha comida, cara. Ah, não. Nossa, morri. Não é mentira. Corre, leão, leão, contorna. É, acabou o seu Wraith. Estoquei. E ele vai em você, tá? Ele não gosta que tanca, não. A lava. Tanto na jungle, que coisa. Tenho uma long wall, Wraith. Qual que é a play? Você tem a Drea, mano? Meu jean tá 70. Não, não. Tem o Wigan ali. Meu Deus, ele deu um double back. Ah, ele não espera DH, mano. Que vai ser daqui a pouco. É, tipo, ele tá comitando... É, ele tá comitando no... É, dá pra salvar só. Tomou o Noid. Tomou o Noid. É, realmente. Deixa eu achar essa Pembro. Abre o 6, né? Vai tirar o Noid? Tá. Tá abrindo, já. Vamos fazer o save do nosso irmão, Little Sun. Cara... Mal sabe ele que eu... A... Oxe, ele te bateu no gancho. Calma, Solitinho, na frente. Ele é meio louco. Ele vai bater em você. Travei. Salvou. GG, guys. Well played. Conseguiu. Ele conseguiu, né? Ele ainda vai te bater. Calma. Sabia. Dá stack, 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 stack. Ele quer o... Ele quer... Ele tá procurando... Ele tá procurando... Ele focado, ele... Não vai passar! Não vai passar... Me bate, me bate, me bate. Não vem, já tá no meio. Me bate, me bate, me bate. Ele te procura. Eu ainda fiquei, não fui. Ah, eu não ganhei stack, mano. Não é ele não, mano. Tipo, ele não joga de doctor. Olha esse doctor bolinha. Olha esse doctor bolinha. Olha esse doctor bolinha. Olha que eu falei, mano. Os caras acham que eu vou puxar doctor em público. Agora tem um Pacheco. Vai dar o control. Será que ele vira aqui? Nossa, mano. Sabe uma parada que eu me lembro também, cara? O batata de tinkerer no doctor. Tonks. Tá comigo no fundo do 2 aqui. 3, que é isso. É ruim não, mano. É. E ele dá 4k. Sim. Exatamente. Batata de doc em salão. De tinkerer. E dando conta. A gente tomava 4k do don também, de fred, em salão de tinkerer. Parece que é impossível. Ah, mas a gente tomava 4k também, cara. Da skate, quer dizer. Tô indo um, tô indo um, tô indo um. Tá comentando, tá comentando, tá comentando. Deu bom, deu bom, deu bom. Tá na minha ainda. Acho que foi uma foda. Não, esse doctor não é turma. Quase que deu certo a play. Die, valid. Ele tem a ruinar, cara. Se ele virar no jeitinho... Cadê ele, mano? Foi, foi forca. Foi forca. Tem alguém forca? Não tem ninguém na forca. Ele, 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 ele tava vendo qual botão aperta pra chutar o jeitinho. Ele ficou parado. Ele caiu de novo. Vem se eu lhe dar TP aqui em cima, que louco. Não duvido. Não duvido nada. O que? O Tonho, cuidado, cuidado. O que é isso? O Tonho, cuidado. Ele vai dar um TP aqui em cima. Calma, é só um clone, é só um clone. Não é clone, não. Não é clone, não. Ele é irmão. Que susto, cara. O X. Pera, você escutou isso? Não, 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 mano. Não, não, não. Sabe quando consigo derrubar ele no buraco? Puta que parada. Ah, ele caiu, ele caiu no buraco. Meu Deus, cara. Que medo. Pra mim, você tinha passado correndo lá pra forca. Mano, e que eu falei? Esse doctor vai dar TP em cima da forca. Caralho, mano. Não fodeu, mano. Olha o susto, mano. Eu dei TP de novo, cara. Você deu? Eu acho que é o bando do salão, cara. Ah, eu deixo com o Tram Struggle, cara. Mano, ele acha que eu sou um... Ele tá dando tanto choque em mim, mano. Eu tô morrendo. Ah, meu Deus. É isso. Você teve debash isso? Não, eu trouxe ele por debaixo. Nossa, qual é que ele para, velho? Ele tá vindo duro aqui, mano. Eu vou ficar nessa pallet aqui, mano. Ele vai ter que escolher um. Eu vou dar W. Eu vou... Não sei. Eu vou ver agora. Não. Só lá no fundo, não. Tá. Se ele virar em tu no portão, você... Eu... Cara, esse cara baixa de muito longe, mano. O portão ficou uns 80, cara. Ah, você tem um breakable, não? Perfeito. Nossa, achei que eu tinha dar gato, hein. O portão ficou uns 80. Aham. Tem check ainda, eu acho. Não, se ele dropeu, ele vai dar sim. Não, dropeu. Cara, ele voltou pra pegar o seu... Não, tá comitando. Vou levantar e vou abrir. Nossa, eu já usei um break, cara. Nem fodendo, mano. O quê? Que hora que eu usei esse break, mano? Ah, foi na hora que o Stanley morreu. Ele levantou pra ter escadar o flash agora. Meu Deus do céu, não tem pallet. Eu tô louco, mano. Nossa. Morreu. Mano. O pallet é uma merda, cara. Sério. Não, é impossível lupar esse irmão, velho. Tô lá no 4K com o médico, mano. Tô.